Esses dias, todo mundo viu o Lipão Bebê. Você já deixou o like? Então hoje, pessoal, vamos continuar aqui o simulador de vida. Olha só, cheguei nos 25 anos. Esse jogo a gente começa do primeiro ano de idade até os 100 anos. E vamos ver o que vai acontecer na vida desse meninão aqui. Esse daqui é o Lipão Gamer, só que virtual, família. O que será que vai acontecer comigo com 25 anos de idade? Já estou adulto, estou dando um café. Ué, eu vou pedir emprego? O que vai acontecer comigo agora com 25 anos de idade? Beleza. E... O que eu faço? Limpar o café ou dou um soco? Não, não. E eu não vou dar um soco nela, mas vocês vão dar um soco no like. Tá, eu vou limpar aqui o café que ela derramou. Caraca, galera, não está fácil para mim não, hein? Caraca, ela colocou o pé em cima da minha cabeça. Eu só estou me ferrando aqui no simulador de vida, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer comigo com 26 anos de idade. Eu tenho 24 anos na vida real, né? Vamos ver agora o que vai acontecer comigo com 27 anos. Vamos dar play. Estou triste, tudo deu errado. Eu vou no banheiro feminino ou no masculino? Vamos no masculino mesmo, óbvio, né? Banheiro masculino. Ih, tem gente. É... Eu vou... Vou no mictório mesmo. Vai. Caraca, que porco, mané. Olha... Pô, galera, eu não sou porco assim na vida real, não, tá? Não vão confundir as coisas. Tá, agora eu vou comprar um carro, pessoal. Eu posso comprar o branco por 150 mil ou o azul por... Eu vou comprar uma Lamborghini. Será que eu tenho dinheiro, pessoal, para comprar uma Lamborghini? Comprei. Olha, minha vida até agora não aconteceu nada de coisas boas. Vamos ver o que vai acontecer com 30 anos de idade. Estou aqui passeando com a minha Lamborghini. Olha só a mulher que me deu um toco. Ah, moleque, sai! É isso! Boa! Para quem não viu, no último episódio a gente perdeu nossa namorada pelo interesseiro da Lamborghini. E agora a gente foi lá e mostrou para ela que eu também era capaz de comprar uma Lamborghini. Eu também consigo comprar uma Lamborghini. Toma! Nossa, minha vida está muito louca, pessoal, nesse simulador de vida. Caraca, olha, minha Lamborghini foi toda pichada. Não estou acreditando. Agora vamos lá lavar a Lamborghini, né? E, pessoal, fiquei muito feliz aí com os likes de vocês. Continue deixando os likes. Esse daqui é o Sen Sen Ears. É o joguinho de simulador de vida, pessoal. Ele simula aí como que é a nossa vida, tá ligado? A gente, tipo, vive do primeiro ano até os 100 anos de idade. E é louco porque pode acontecer coisas muito boas ou coisas muito ruins. Até agora a única coisa boa que eu consegui foi essa Lamborghini. Reprovei na escola, tomei um toco da namorada e também eu tive a Lamborghini toda pichada. Bora, 32 anos. O que vai acontecer? 32 anos. Estou aqui na minha casa. O que vai rolar, família? O que que deu? Ela quer um café? Ok. Desculpa, estou ocupado. Não vou te dar um café. Porque você... Aê, ó. Aqui faz, aqui paga. Fica até a dica pra vocês. Tudo que você faz de mal, pode votar pra você. Então tem que fazer o bem. Agora eu tô aqui pedindo esmola. Meu Deus, eu virei mendigo, pessoal. Caraca, galera. Deu tudo ruim na minha vida. Eu fali. Não tem nada. Eu virei mendigo, pessoal. Não, polícia. Não me prenda, polícia. Por favor. Caraca, mané. Como que eu consigo comprar uma Lamborghini? É ilegal? Tá aqui pedindo... Tô querendo trabalhar, policial. Opa. Nossa, galera. Eu vou ser preso. Ou pegue a arma dele. Hum, o que que eu faço? Nossa, passei até mal aqui, galera. Eu ia saber que eu vou ser preso. É... Tá bom, vou ser preso. Ó. Galera, eu vou ser preso. Será... Espero que eu com 30 e poucos anos não vou ser já preso, galera. Vou fazer só coisas boas. Ok, fui preso. Ó, tem dois caminhos prosseguir. 34 e direto pro 35 já. Vamos ver o que que vai acontecer, ó. Fui preso. Caraca, galera. Eu não tô gostando de ver esse jogo, não, velho. Se eu ser preso aí com 30 e poucos anos... Caraca, irmão. Eu vou ter que colocar uma roupa. Olha, se eu fosse preso na vida real... Eu ia gostar muito de usar essa roupa listrada aqui, ó. Pra ficar igual nos filmes. Granola. Que dancinha que é essa? Beleza, vamos lá pro caminho, então, dos 35 anos. Nossa, que loucura, pessoal. Fui preso, velho. Só tá acontecendo desastre na minha vida. Tomando banho na cadeia. Tá, eu vou continuar tomando banho, galera. Que loucura, velho. Não vou pegar o sabonete, não, mano. Eu odeio quando o sabonete cai no chão. 38 anos. Vamos lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Fazer academia. Bodybuilder. Vamos ler a palavra do senhor? Procura ajuda. Ele se lembra que era eu, ó. Que tava na igreja quando era criança. Ajude-me. Vai, por favor, me ajuda. Será que Deus vai me ajudar, pessoal? Olha, tô até arrepiado, galera. Que louco, mano. Com certeza Deus vai me ajudar nessa. Ó, tô ajudando as coisas aqui da igreja. Trabalhando pesado. Ué. Uma hora depois. Fuja da cadeia, Lipongamer. Montei a igreja no presídio. E agora eu peguei uma chave. Eita, vamos ver. Nossa, eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer na minha vida. Se eu vou conseguir fugir da cadeia ou não. Agora eu tô com 39 anos. Vamos ver, pessoal. Vai, vai, vai. Fuja, fuja, fuja. Ó. Opa. Boa. Empurrei o pininho. Vai, 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 vai. Fuja. Fuja, 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 fuja. Beleza. Caraca, mané. Tô fugindo da cadeia. Mano, que loucura. E cada pessoa... Tem uma... Tem uma história de vida aqui nesse simulador de vida. Óbvio, né? Se você for jogar aí, você vai passar outras coisas, velho. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse ser preso, galera. Vamos lá, hein? Boa. Consegui sair da minha cela. Ó a dancinha, ó. Foge, elepão. Foge, foge, foge. Não tem ninguém aqui? O que que eu faço? Caraca, eu vou pro lado esquerdo ou direito? Direito. Vai. Meu Deus. Tocou o alarme da cadeia. Foge. Meu Deus, todo mundo atrás de mim. Oh, shit. Tem que ir pelo outro lado, pessoal. Tem que vir por esse lado aqui, ó. Beleza. E agora tem um túnel. Eu, se fosse, você não teria jogado a chave fora, não, hein? Abra, abra essa tampa logo. Vamos fugir pelo esgoto. Vai, pula. Vum. Yes. Com 39 anos, eu consegui fugir da cadeia. É, espero que isso não aconteça. Quando eu tiver 39 anos na vida real, pessoal. Quando eu tiver 39 anos, vocês vão botar nesse vídeo aí e ver se isso aconteceu. Olha isso, família. Eu tô no esgoto. Caraca, mané. Vai, sobe as escadas. Eu vou tentar sair na... Vou sair na rua. Seria em um deserto. Mas em qual presídio que eu tava? Tava no presídio do... Deserto do Atacama. Tô com sede, fome. Eu acho que seria uma boa ter ficado na cadeia, mano. Vou desmaiar de fome. De sede. Olha lá, achei uma aldeia indígena. Corre, 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 corre. Corre. O que será que vai acontecer, família? Me ajuda, por favor. Fui preso inocente. Eu tô com essa roupa aqui, mas eu não sou um... Eu não sou um bandido. Ó, eles me deixaram dormir aqui na aldeia indígena. Caraca, galera. Que loucura, mano. Eu virei agora um índio. Que loucura, velho. O que tá acontecendo com a minha vida, velho? 40 anos de idade. Vamos ver o que que aconteceu. Ó, acordei. Tô no meio do deserto. Todo lascado. Eu poderia ter estudado. Feito alguma coisa. Não vou explorar, não. Quero voltar pra casa. Eu quero ir pra casa, estudar e tirar o tempo perdido. 41 anos. Vamos pegar o avião. Mas como que eu tenho dinheiro pra pegar o avião? Ai, Lipão Gamer. Ai, Lipão Gamer. Eu troco de lugar com a mãe ou fico aqui? Só que ele tinha que ser apaixonado por uma menina do lado. Eu vou ficar aqui. Pode me bater, criança. Tá, eu tenho que trocar de lugar com a mãe. Vai, vai. Troca. Ninguém merece ficar do lado da criança chorando no avião, né? Ai, não. Ai, não. Não vou ter espaço. Ai, galera. Agora eu recebi um upgrade pra primeira classe. Boa. Pelo menos agora as coisas estão começando a dar certo na minha vida. Consegui aqui upgrade pra primeira classe no avião. Olha que beleza. Vamos ver se as coisas vão dar certo na minha vida. Voltei pra casa. Aê. Daqui a pouco a polícia me bate na minha casa de novo. Aê, boa. Ai. Lar, doce, lar. Lar, doce, lar. O que que tem aqui de bom, galera? Hippie. Duas pessoas. Morreram duas pessoas. Foi o pai e a mãe. Caraca, galera. O pai e a mãe. Acabaram morrendo. Meu Deus, mano do céu. Olha, eu tô arrepiado, galera. O que que eu faço? Eu vou pra dentro da casa. Não vou fugir. Meu Deus, galera. A vida aqui do Lipão Gamer só tá dando ruim, mano. Galera, rezem aí por mim, velho. Que loucura, mano. Olha que desastre, mano. Alguém que jogou esse jogo aí também deu tanto desastre assim. Agora eu fiquei com medo, velho. Olha o que aconteceu com a minha vida, mano. Fui preso. Tomei um toco da namorada. Tive que limpar o café no chão. Tá, o que que deu aqui a casa dos meus pais? Caraca, velho. Ih, a polícia vai me pegar de novo, mané. Caraca, irmãozão. Vou ser preso de novo. O que que deu comigo? Foge, Lipão. Foge. Ai. Morri. Tá tirando que eu morri, velho. Ah, mané. Ô, não vou conseguir viver nem 100 anos, família. Tá, vamos fazer de novo a idade de 42 anos. Eu não posso ficar na casa. Porque senão a polícia, obviamente, vai me procurar, né? Porque eu fugi da polícia. Então o que que eu posso fazer? Agora eu vou fugir de casa. Senão a polícia vai vir atrás de mim. Pega o carro e fuja. Não, fuja de carro. Acidente. Ou não. Peguei um táxi. Vou fugir pra bem longe. Boa. Não sei porque ele comemorou aqui. Porque deu muito ruim na vida dele. Que loucura, velho. Agora eu vim pro motel. Por que que eu vou vim pro motel? Motel. Ok. Vou me esconder aqui. Peguei um quarto. Vou vir aqui e vou ficar chorando. Beleza, perfeito. Nossa, só tá acontecendo coisas ruins. Vamos ver com qual idade que ele vai morrer, velho. Agora eu vou pro pub e afogar as mágoas. Urgente. Eles precisam de comediante. Eu acho que minha vida vai mudar, pessoal. Pra melhor. Oi, padeiro. Tem sonho? Oi, padeiro. Tem sonho? Qual é o animal mais idiota na selva? O mais idiota na selva? O urso polar? Eu tentando fazer piada. Ai, mano. Vamos ver se alguém vai gostar das minhas piadocas. O urso polar na selva, mano. Beleza. 45 anos. Virei comediante. Ó, já tá aumentando o meu público. Vou virar um Rafinha Bastos. Aí, vamos ver o que vai acontecer, galera. Ó, essa é a piada que eu vou fazer. Por que a loira botou o shampoo antes de entrar no chuveiro? Por que tinha escrito para cabelos secos? Essa foi boa. Aí, ó. Vou virar um comediante de sucesso. Qual é a cidade brasileira sem táxi? Uberlândia. É, Uberlândia. Yes. Tô começando a melhorar de vida, pessoal. Consegui um emprego massa. Vamos ver se eu vou ganhar um aumento. Daqui a pouco a polícia vem aqui bater na porta da boate. Meu Deus, o tanto de gente! Vamos lá. Como o Batman conheceu o Robin? Você sabe essa? Pois bem. Como? Pelo bate-papo? Ou pelo Tinder? Pelo bate-papo. Pelo bate-papo. Eu estava em um funeral e pedi ao padre a senha do Wi-Fi. Tenha respeito pelo falecido, ele disse. E eu respondi. É tudo minúsculo? Não sei se esse foi boa, mas enfim. Ai, pai. Vamos ver. Vamos ver até 50 anos. Bora, vamos lá. Agora eu pego um avião. É... Posso ter um copo, por favor? Nossa, já estou rico. Quarentão de ouro. Estou chique. Lipão stand-up. Meu Deus, estou fazendo um show internacional, família. Venci de vida. Caraca, de preso para o comediante. Vou virar o Whindersson Nunes. Meu Deus, vou virar o Whindersson Nunes, família. Caraca, que loucura, família. Eu vou virar o Whindersson Nunes. Olha aqui, ó. Quem é o rei dos queijos? É o rei queijão. Ai, galera. Estava a minha vida toda. Quem é o rei dos queijos? É o... Queijo coalho. Boa. Essa piada não tinha ensaiado. Você conhece a piada do pônei? Eu também não vim de jumento. Pô, nem eu. Pô, nem eu. Essa foi boa. Essa é a velha demais. Que loucura, família. Meu Deus do céu. Gente, chegamos aí há 50 anos praticamente. Mano, eu fiquei pobre. Fui preso. E também agora fiquei rico. Sendo comediante. Basicamente, virei o Whindersson Nunes. Tamo junto. Até a próxima. E tchau, tchau.